Música Dentro em vosso coração Abrigai-nos docemente Dentro em vosso coração Salve Santana gloriosa Nosso amparo e nossa luz Salve Santana aditosa Terno afeto de Jesus Salve Santana aditosa Terno afeto de Jesus Vossos filhos desta terra Vos suplicam que sejas O seu refúgio na guerra E sua alegria na paz O seu refúgio na guerra E sua alegria na paz Salve Santana gloriosa Nosso amparo e nossa luz Salve Santana aditosa Terno afeto de Jesus Salve Santana aditosa Terno afeto de Jesus Música 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 Caicó Serra adiante O teu sol já despontou Novos raios te iluminam Mês de julho já chegou Música Música